O termo que abriu a cerca ali, pessoal, aqui antigamente tinha uma estrada de terra, né? Isso aqui são terras de outro proprietário, não é do dono do carro. E quando o cara parou o carro aqui, o carro parou funcionando. Tem toda uma história aí que a gente vai atrás de descobrir pra passar pra vocês. Mas o carro parou aqui funcionando cerca de 40 anos atrás. E acabou se enterrando aqui. E agora a gente vai desbravar tudo isso aqui. Vamos junto ali. Tem outra câmera filmando ali, ó. Vocês vão acompanhar também. Vambora. É, não dá pra cavocar no enxadão não, hein? Ainda que tá bem molhada a terra. Tem que ser na retro aí. E aí, pai, tá feliz? Como eu durmo. Dormiu essa noite ou não? Não. Não? Não dormi nada até agora. Então vamos tirar. Pessoal, não é o valor do carro, tá? Talvez está até podre embaixo, tudo. É o valor que tem pra gente isso aqui. Isso aqui não tem preço que pague. Eu e meu pai tá junto aqui tirando esse carro. Meu irmão não conseguiu vir. Tá trabalhando, infelizmente. Mas ele faz parte disso aqui também. E vamos lá realizar esse sonho. E aí Amém. 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 Dá uma olhada turma, o bichão tomando forma, hein? Vamos ver como que tá aqui por baixo. Não dá pra ver ainda muito, ó. Mas o que já desenterrou já dá pra ter uma noção, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Esse paralama traseiro, ó. Tava até aqui de terra. Vamos ver lá embaixo, né? A gente espera que esteja, pelo menos a parte de baixo, em ordem. Na tampa traseira. Tirando um pouquinho mais longe pra gente ver o final, né? É, pessoal. Tá bem destruidão. Mas pra gente o que vale é a ação. É essa atitude de tirar o carro. Meu pai tá aqui comigo. É o que mais vale pra gente. É o que mais vale pra gente. Não é lata. Não é se vai dar pra arrumar. Se presta ou se não presta. Pra gente tirando daqui. Já presta. Você entendeu? Já é um sonho realizado. Mais de 40 anos aqui nesse mesmo local. E o flathead tá aqui, hein? Tá repousando aí. Essa árvore aqui, ó. Que cresceu. Dá uma olhada, ó. Deu até uma amassada no paralama. Outra ali também na coluna, ó. Não amassou a coluna, mas tá bem... Bem nítido ali, bem encostado. Até no desenho que eu fiz aí, era só um... Um graveto aí dessas árvores. Já tão bem troncudas, né? Tô aqui há bastante tempo. Isso aí. Vamos acompanhar agora. Tchau, tchau. Olha quem chegou aqui, ó. Meu irmão acabou de chegar. Ele dá uma espiada aqui. Conseguiu dar um pulinho. Pra acompanhar. Será que tava entrando pra dentro da terra? Vocês não tem noção quando tá fundo aqui, cara. Parece que não, mas fico eu de pé aqui, ó. Tá fundo pra caramba. Tem chão ainda, hein? E já estamos desse jeito aqui, hein, pessoal. Olha que fundura que tá aqui, meu pai lá embaixo. O Mauro já tá espremendo um limãozinho pra tomar um... Um aperitivo, uma pinguinha. Nossa, pinguinha. E a empreitada tá desse jeito. Então vamos ali. Vamos começar a tirar a terra em volta do carro aqui. Vamos descer aqui pra ver como que tá. Pera lá. Ó. Não tá podre embaixo, hein, pessoal. Vamos começar a tirar a terra aqui, ó. Vai riscar a lata aí, pai. Vai ser uma capintura, hein. Vamos ver se tá podre embaixo. Como que tá aqui. O para-choque aqui ainda. Que eu me lembro e não tinha roda. Já tava calçado no toco, hein. Já dava pra ver um pouquinho. Aqui tem... A campana tá aqui. Agora vamos ver como que tá por baixo. E o capô, será que vai abrir? E o capô, será que vai abrir? Se você tá gostando do vídeo, não esquece de dar o like. Sim, o YouTube entrega pra mais gente esse conteúdo. E se você quer acompanhar os próximos capítulos, se inscreva no canal e ative as notificações. Acha que vai abrir? Tá gostando do vídeo? Deixa o sete tá cheio. Nossa! É, deixa eu apoiar o enxadão aqui, Dinho. Foi no meio. Vê se o sete tá cheio. Aqui, ó. Meu carro e gosta, né? Ai, ai, abriu, rapaz. A tampa traseira do carro abriu, cara. O problema vai ser aqui na frente, hein. Hum, essas raízes aqui. Tá fácil, não. Hã? Olha o pedaço da roda. Tem um pedaço da roda aí no estepe? Olha o estepe e foi pro saco. Faro dianteiro, esse faro dianteiro. O que que era isso aí? Pode ser, faro dianteiro. Felipe, escuta a voz que ele sabe. Faro dianteiro. Bom, isso aqui é um... Achado arqueológico, né? Vai ter que saber o que que é isso aqui ainda. É um carcado, faro dianteiro. É um carcado, né? É um carcado, né? É um carcado, né? É um carcado, né? É um carcado, né?